X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 E galera, hoje com um caminhão aqui, velho Nossa, tem esse outro caminhão aqui que eu vou... Deixa eu só ver aqui Uou, é, isso aqui vai ser um outro episódio galera Mas hoje é esse caminhão da MAM AgroTruck Vamos aqui, comprar um padrão de fábrica só pra... Certo, eu tô trazendo um MAM e compro um Tatra Correto, tá certo Ia ser bem diferente mesmo cara Tá, um MAM, beleza, adquirido, ok Questão de preço, 165 mil e esse aqui 125 Olha, já é mais barato Mais barato e mais potente? Não, mais barato e mais rápido Então vamos lá Primeiramente galera, vou comprar um padrão de cada Né, padrãozão, sem mexer nos pneus Cara, tem... Só muda a caçamba mesmo, ó 13 mil E esse aqui 12 mil Mas vou comprar um de cada, vou comprar um de cada Não custa Só pra gente dar uma analisada no que muda Beleza, e vamos ver Tá, o original do jogo Dá pra ver que esse aqui é mais rebaixado Não é tão off-road, né? É isso Tá Esse aqui não vou... Deixa eu tirar esse speed player Vamos entrar aqui E... Ó, esse aqui não é 4x4 Então a caixa de marcha dele vem... Ah não, é assim, ó Olha aí Só que é diferente do outro, ó É um pouquinho diferente Não, não é diferente não É a mesma coisa Só que o dali tem uma... Uma chapa E o tanque de combustível aqui em cima Daí dá a representação que é menor Mas assim, galera Internamente Aqui, ó Internamente, querido, lá Só muda que ele tem um GPSzinho ali, ó Mas basicamente é a mesma coisa Vamos ver se tem alguma opção aqui Não Não tem opção Vamos pro próximo, então Nada mais é que um man também Só que com carretinha Né? Exatamente A gente arrumou Um carretinha Tem alguma opção? N é bicobertura Tá, beleza Ctrl I Descarregar no chão E só Beleza Tá feito Dá o olhado É, legalzinho Legalzinho Não sei qual a utilidade disso Mas é legalzinho Olha Cara, vai dar pra... Não, velho Se der pra baixar esse eixo aqui Vai ser massa Deixa eu só sair Bom, o Ronco vocês viram Que é o original do jogo, ó 4x4 também Ou... Deixa eu ver Não, no último eixo Não, não tem tração Não, não tem Não tem tração no último eixo Só no primeiro Ah, no primeiro e segundo eixo Tá Beleza Opção X desdobrar Nossa, velho Aí Ah, sabia que ia dar Sabia Sabia que ia dar pra... Pra tá abaixando isso aqui Ah, eu achei que o pneu tinha física Mas não, não tem Vamos lá L Apertar correr Caramba É pra não sair mesmo, hein Ctrl I Descarregar aqui Tá, ok Z Uou Com certeza dá mais capacidade que o outro, galera Que massa, velho E é isso, né Tá, deixa eu apertar L agora Ó Olá Coloquei a L Aí depois eu vou aumentar e tá lá Remova primeiro as fitas Né Ó lá Remova primeiro as fitas Bacana, velho Tá, ok Agora vamos comprar as outras versões, cara Deixa eu vender essas aqui que eu já tenho Vender esse irmão original aqui Beleza Vamos vender esse aqui Vai embora Tchau Falou Abraço Vamos lá Comprar esse aqui Configuração Tem de 480 cavalos 580, tá 580 e tal Ok Configuração da roda 6x4 6x4 Nokia Vamos comprar pra ver, né Beleza E 6x4 também Tá Bacana Adicione lights, tá E padrão Vamos ver o que mudou neles aí Pouca Comprei só 2 Ah é, tá certo Eu aumentei Tá, ele muda o pneu, galera Olha aí Ele muda o pneu pra um pneu mais off-road Em vez de um pneu de estrada É um pneu mais off-road E esse aqui Obviamente, como o nome mesmo diz Só adiciona as luzes lá em cima Então vamos vender eles aqui também Pra não tá atrapalhando, né Tando aqui com a cara da gente limpar Então vamos agora para o outro Que aqui é bastante Vamos lá Mesma coisa, no máximo 580 cavalos Cor principal É da cor do aqui, galera Da carreta, né Vamos comprar azul dessa vez Com a fração do pneu Mesma coisa que o outro Só muda para É, como posso publicar, mano Só muda pra Pra que esse pneu mais off-road Design Adicione luz também Cor do design Vamos comprar cinza Passei igual da Thumbnail ali Mas agora Amarelo Só pra ver o que muda no design Ah, lona A lona, velho Olha aí O design é a lona, galera Bacana Não, show Ó, mudou os pneus É, exatamente Ah, é O último é o design, né Tá certo Beleza Adiciona somente as coisas Tá Agora, sem vender esses aqui Vamos já para o outro Que é a mesma coisa Opa Esse aqui tem mais Esse aqui tem mais Esse aqui tem esse aqui O Steve Vamos lá Vamos comprar ele aqui, então Steve Nokia Tá E 6x4 Beleza Não, cara Ok Vamos mudar esse aqui Para cinza Pra ver Tudo cinza, né Tudo meio com branco Cinza Sei lá Vamos pegar o último aqui Ó, legal Ah Entendi Entendi, não Ah, os step Entendi Ah, agora Entendi, entendi Só que, claro A gente tem que Deixa eu vender esses outros Pra gente ver melhor Não, cara Vender Garagem Vender esses dois aqui Sim E esse aqui também Beleza Agora a gente consegue ver Tá Tem esse aqui Pneu É, de caminhão Né Normal De rua E o step Somente um Off-road É esse que mudou Desse daqui Open door R Apertar correr Ou open door Que show Vamos lá Vamos tirar ele daqui Pra gente ver o outro Legal, velho Isso aqui é o que, galera? Ah, eu quero carregar Paletes aqui Pronto Carrega aí, ó Posso apertar correr Até que as portas abertas R Aí, ó Deixa eu fechar a porta agora Remova primeiro a fita Pra fechar a porta Bacana, bacana Esse aqui Tudo off-road E o último pneu Como pneu de rua E esse aqui Em vez do step Não, tá do outro lado Não, esse aqui Na verdade É a cópia do outro, né? Exato Esse aqui é a cópia do outro Porém É Com 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 a carreta Diferente Tanto aí, galera Pra quem Cara, esse aqui eu curti mais, mano Esse aqui eu gostei mais Qual que é a tecla mesmo Que coisa X, né? Olha aí Abaixa o truque traseiro Se eu carregar as coisas E tudo mais Esse aqui eu achei mais legal E claro É mais rápido Que o man Original Do jogo Então, galera O link para download Desse mod Vai estar Aqui na descrição Então É isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like no vídeo Compartilha Que se dedique mais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí